E agora é a hora da peça Meu Passado Me Condena. Em 2012, Fábio Pochá estreou na série de canal Pago Multishow com a série Meu Passado Me Condena. Nesta série, ele e minha mel formam um casal em viagem de vã de mel que começa a relembrar as histórias dos seus repetidos ex. O que era parceiro Momento Romântico acabou virando uma grande e divertida DR. A série contou com a produção de Marisa Leão, diversão de sua filha Júlia Rezende e roteira de Tati Bernardi. Um sucesso. A segunda temporada estreou no canal em outubro de 2013. No mesmo ano, Meu Passado Me Condena foi levado ao cinema consolidando mais sucesso. Mas agora é a vez do teatro. Com vocês, a estreia da peça Meu Passado Me Condena. E o seu? Te condena? Vamos partir agora com o Fábio Pochá. Eles se conheceram e foi amor à primeira vista. Próximo! Você chama Fábio Coviz? Seu nome é Miá, então assim, bem menos. Você não acha que a gente tá casando muito rápido, né? Rápido, não? Olha o tamanho dessa fila, a gente tá há seis meses. Tenho ao meu lado um dos homens mais ricos do Brasil. Exatamente. Você que é pobre e tá acompanhando o Cine Cultura, fala, quem será ele? É ele. Pequeno pôner de Marcelo Tasso. Ah, a gente tava falando do Pochá, ele nem saiu ainda, cara. Ele tá em 500 comerciais aí. Tudo bem? Tudo bom, Scarzinho. Um prazer te receber no Cine Cultura mais uma vez. O prazer é que eu te resolvo depois, tá? Opa! Meu, antes de tudo, parabenizar pelo trabalho, pelo sucesso, pelo livro, quantas coisas acontecendo. E você tá encartado no Teatro Gazeta. Como que tá a agenda aí? Pois é, cara. Tô com vontade de atuar em várias frentes, né? Tô eu no teatro já faz um tempo e escrever um livro é uma coisa que eu queria já desde que eu morava em Atibaia. Tipo, eu ganhei um concurso de contos lá e desde dessa época o que ele escreveu, mas não sabia o quê. Daí dessa vez eu consegui encontrar uma maneira de contar a minha vida em forma de piada, entendeu? E não em cima do palco. Então daí eu acabei escrevendo o livro. Rola muita coisa na cidade, então? Tem muitas figuras de Atibaia no teu livro? Pô, praticamente metade do livro é em Atibaia, vai? Que é... eu conto até os 20 anos, né? Eu fiquei até os 22 anos lá em Atibaia. Então boa parte da minha vida é lá, né? Então é isso. E o espetáculo Putz Grill, como que tá? Tá indo muito bem. A gente tá no quinto ano agora em cartaz. Então a de infinito, não vai ficando em cartaz, tá lotando. Pô, tá indo mó bem. Então, pô, tô bem feliz, viu? Oscar, essa questão do humor hoje, você segurar um público, lotar um teatro. Gazeta que é quantos? 600 lugares, Gazeta? 700. 700 lugares. Meu, é você ter público e conseguir cativar o público antes de tudo, né? Fala um pouco do espetáculo em si, como que é o roteiro. E antes de tudo, gente, espetáculo não é exibido em praça pública, somente lugares fechados. Esclarecimentos é bom, né? Evitarmos qualquer coisa. Sim. Até gosto, até já apresentei em lugar público, que é o caso da Virada Cultural. Mas eu acho que no meu, no caso do meu show, eu gosto mais de uma coisa um pouco mais intimista, entendeu? Ali no caso são 700 pessoas e tá indo muito bem, tá lotando, tá... Acho que passou aquela fase do CQC, das pessoas que eram muito fãs do CQC. Agora tá indo muito pessoal de teatro mesmo, pessoas que gostam de ir no teatro, entendeu? Então é, tô feliz, assim. E é basicamente isso, eu também falo da minha vida ali, só de uma forma bem humorada, entendeu? Não é uma coisa, ai, meu Deus, um tio meu escreve câncer. E não é nada disso, entendeu? Então é mais ou menos por aí. É bacana. Você já assistiu, não? Assisti já, nós fizemos aqui no Frey Caneca, quando esteve cartaz aqui, lembra? Ele chegou uma hora da manhã, ele tava vindo de Santos. Casa lotada, lotada, esperando o Oscar Filho. Meu, sabe que você é um motivo de orgulho pra nós na nossa cidade, Atibaia. Olhar, ver o teu sucesso. Você é uma pessoa que merece colher todo o sucesso, se você nunca esquece das suas raízes, onde você vê e valoriza a sua cidade. Acho que poucas pessoas têm essa sua sensibilidade. É um motivo de orgulho pra nós. Saiba disso, que todo mundo que sai pro seu lado é acompanhando o teu trabalho, Oscar. Obrigado, cara. Legal ouvir isso, porque realmente, a gente precisa lembrar de onde a gente veio pra gente poder saber pra onde a gente vai, né? Obrigado, valeu mesmo. Então, quem tá acompanhando o Cine Cultura, que quiser assistir Putz Grill, passa pra nós. Teto Gazeta, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, todos os sábados, 11h59 da noite. Todo sábado. Não é meia-noite. Não é meia-noite. Porque a pessoa fala, ah, mas é meia-noite de sábado, meia-noite de domingo, meia-noite de sexta. Então é 11h59 do sábado. Oscarzinho, obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado mesmo. Até mais. A lua de mel tinha tudo para ser maravilhosa. Olha o tamanho. Como é que um traço desse não afunda, né, rapaz? Eu não sabia que você tinha medinho. Eu tinha medinho, porque eu não sou de medinho, eu tenho pavor. Dia de estreia é meu passado, me condena. Seu passado te condena de alguma coisa, eu tô com a mão, Cante. Só dos beijos que eu não dei, das cachaças que eu não tomei. Me arrependo muito. Vamos beber? Eu digo, não, não, vou dormir. Porra, eu devia ter ido. Vamos namorar? Não quero, não. Ô, Tom, nem namorar, Tom. Algumas situações, então isso me condena. É meu passado, me condena. Se encontra algumas situações, é sinal que a companhia do lado não vale a pena. Alguns muros que eu pulei, roubei uns patos, entendeu? Não vou falar para não denigrir minha imagem. Tom, trabalho, Fábio Pochá, Mia Mello, um casal lindo, antes de tudo, no palco. E um sucesso, tanto no cinema e agora no teatro. O que você achou do trabalho? O que você achou do espetáculo? Porque eu não assisti. Eu acho que a gente está sendo testemunha de um grande momento da cena teatral nacional. Do ponto de vista de inovação, a gente nem precisa falar. É o novo que deve ser aplaudido, comemorado. Do ponto de vista de formatação, de estrutura, de linguagem, é algo espantoso. Eles chegam com uma carga muito grande de informação, dentro do novo ambiente que o mundo nos propicia. É o mundo internet, é o mundo do cara antenado com a observação do que gira em torno dele. Então o Fábio tem essa essência de estar percebendo isso de uma forma muito forte. E o humor fala disso, o humor fala dessa natureza. Ele iminentemente, ele é um humorista que traz dentro dele tudo que a gente busca. Que é estar percebendo como um radar e colocando em peças, colocando no palco, no stand-up, como eu, como um man show. Então eu fiquei muito encantado. E comemoro e aplaudo. Você como comediante, você vê o humor mudou, o estilo de humor mudou? Ou sempre foi esse, só mudou a forma de apresentar, Tom? O humor tem as suas variações de acordo com quem os interpreta, os seus estilos. A chegada do stand-up sendo reforçada pela vinda do formato americano para o Brasil, teve um jeito de ser aplicado no Brasil. A juventude que não tinha, vamos dizer assim, acesso, não tinha nem sala de teatro para ir, começou a frequentar esses ambientes. A internet, que eu te falo, é o grande responsável por tudo isso. A criançada que está aqui, que acessa a internet, que vê o Porta dos Fundos, que vê o Kibloco, que vê os outros sites, a Galinha Pintadinha. Então é uma interatividade monstruosa de coisas que a gente não consegue nem saber onde é que vai bater isso. Diante da rapidez com o que está acontecendo. Então acho que esse humor todo, generalizadamente falando, é o novo humor, é um novo humor. Agora, há de se dizer que existe só um tipo de humor, o que faz rir. Se o Fábio tem a capacidade de trazer todo, no bojo, toda essa natureza de informação, e é bom e faz rir, então isso se valoriza sobre maneira. Então é isso. Mas o humor está aí, para o velho e para o novo. Você tem a história da televisão, a história do humor, a história de fazer rir, antes de tudo, que você trouxe. Você também enlouou com o seu trabalho. João Canabrava foi algo inesperado. Foi coisas que, nossa, sai de baixo, que sucesso. E você teve trabalho com Chico Anísio, que não tem algo, é de arrepiar, quando se fala em mestre Chico Anísio também. Mas isso é que é o legal da vida, é você, eu estar aqui, como o Chico teve no meu primeiro espetáculo, para ir à venda a essa sucessão, receber o novo, saber comemorar essa chegada do novo. Então eu acho que isso é fantástico. Bom, eu sei que o dinheiro não é problema na sua vida, é muita coisa. Você está morando no Brasil, você tem algum trabalho em vista aqui, conta um pouquinho da sua vida profissional, como que está acontecendo. Eu, durante 21 anos, fiz de tudo que a televisão me ofereceu. Durante 21 anos eu passei por escolinha do professor Raimundo, fiz Zorra Total, fui do Criança Esperança. É isso aí, PC, tchau Criança Esperança. Fiz, sai de baixo, Megaton, fui para a Record, sete anos escrevendo, dirigindo, e aí deu um insight em mim de parar com tudo para investir em mim. E aí em 2003 eu resolvi morar nos Estados Unidos e fiquei em Los Angeles, estudando cinema. Fiz um curta que eu pretendo estar feito, está concorrendo em festivais internacionais, mas que eu pretendo trazer. Eu tinha uma coceira na minha cabeça de... Ainda bem que é na cabeça. Não fala qual a cabeça, então... Não fala a cabeça. É, é, é. Enfim, mas eu tinha uma inquietação de fazer algo com os americanos. Eu banquei, paguei e fiz um curta médio, chamado Pissame Mafia, com atores americanos. O quê? É, com atores americanos. Eu digo assim, eu queria ver se eu tenho... Se eu já fiz de tudo, quero ver se eu tenho marra para atuar junto esses americanos, decorando e interagindo com os caras. E esse inglês não tem nenhum sotaque da terra? Tem, searense. Tem, claro. Thank you. É, quando eu não entendo nada na cena, eu improviso, digo, desculpe-me. E tem lá, tem lá, tem lá o... Did you hear me? Não me ouviu. Mas é isso, eu fiz de tudo aí. Tom, falar com você sempre é ótimo. Obrigado, querido. Obrigado, sucesso. Um beijão, querido. Um sucesso aí. Amém, parabéns, Cristo, parabéns ao programa. Obrigado. Eu queria saber se eu podia levar dois. Claro, porque eu queria levar um para a minha mulher que está ali ali em A. Sua mulher é tímida, ela, né? Claro, eu acabei não te dizendo, mas eu e a minha fomos namorados. Hoje, na Clínica Vale Verde, nós contamos com equipe multidisciplinar. Eu sou diretor da clínica, terapeuta familiar e foco meus atendimentos na família, grupos familiares e terapia familiar das pacientes. Meu sócio, Edson Bento, é o clínico responsável, faz a parte médica da Clínica Vale Verde. Além disso, nós contamos com uma equipe de enfermagem 24 horas, com uma equipe de psicólogos plantonistas, que todos os dias temos na clínica, de segunda a segunda, professor de educação física, segurança, monitoras, que auxiliam as pacientes no processo de terapias, labor, terapia dentro da clínica, de organização da clínica. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar para cuidar de 33 pacientes internados, que é a nossa acomodação. Eu fico grato pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa problemática da dependência e a necessidade de tratamento para quem apresenta um quadro compatível com esse diagnóstico. E é muito bom poder estar prestando esse serviço de saúde, de reinserção social, pessoal, para o sujeito que sofre. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Then the next day I think I'm going crazy Because I question you on things that you did Yeah, I caught you, but don't try to come and lie to me, baby Just wanna have fun Germans just wanna have fun Everybody just wanna have fun Chegou o Up, tudo nele é Up A aviação Atiba iniciou seu trajeto em meados de 1956 E desde então vem buscando excelência e conforto Mantendo um canal direto com a população A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia Onde quer que você vá? Leve a aviação Atibaia com você!